O meia-paraguaio Oscar Romero, finalmente parece estar a caminho do Botafogo. Segundo o portal de notícias Fogão Net, o jogador Oscar Romero, de 29 anos, teria recebido proposta de três clubes brasileiros. Mas o craque preferiu vestir o manto do glorioso, e está perto de assinar o contrato. Romero já conversa com o Botafogo desde janeiro, mas o clube tem sido mais criterioso e feito mais avaliações antes de finalizar uma contratação, já que está em processo de transição para SAF. De acordo com o empresário Regis Marques, representante do meia, depois de uma longa avaliação do scouting do Botafogo, a novela parece ter chegado ao fim. Oscar Romero já chegou a um acordo salarial com o Botafogo, e deve assinar contrato de dois anos, faltando apenas o clube oficializar a proposta. Com passagens por Serro Portenho e São Lourenço, Oscar Romero atualmente encontra-se sem clube, o que pode facilitar a sua vinda para o glorioso. O meio-campista é irmão gêmeo do também futebolista Errol Romero, que atuou no Brasil pelo time do Corinthians. A contratação poderá ser anunciada a qualquer momento no decorrer da semana. E aí, você aprova a contratação do Oscar Romero? Comente aqui embaixo a sua opinião sobre essa notícia. E se quiser ficar informado sobre mais contratações do glorioso, se inscreva no canal Fogo TV.